Não brinca comigo não, meu irmão, brinca comigo não que eu tô puto pra caralha Você é criança, você precisa treinar pra ganhar de um homem Ele acha que eu sou menino, né? É sério isso? É sério isso, véi? É sério que você tá achando que eu sou um qualquer? É sério que você acha que eu sou um qualquer? Não acredito não, porra Que isso, amiga? Esse cara é juvenil, é criança ainda Agora é nóis, tá eu e tô aqui, ó Agora ele se quebra comigo Vou ficar só chutando, véi, só chutando Oxi, vou ficar apelando pra isso mesmo, véi? Porra, quero só fazer um esquema aqui, véi Ou ele só faz isso, véi? E se acha bom um caba desse, véi? Não pega, pô, não consigo acertar esse chute do caralho, véi Pronto, agora vai, agora eu tô sentindo drama aqui, véi Agora eu tô sentindo que o bagulho vai ficar pesado Aqui eu tô ligado já, roubada E agora eu tô sentindo drama aqui, véi? E aí E aí E aí E aí